Hoje a Valentina e as amigas delas vão no show da Taylor Swift em outra cidade. Quem está emocionada? Eu! Não, não. Gente, eu pensei que estava feliz e essa foi a reação? Vamos ver, mais uma vez. Quem está emocionada? Eu! Gente, acho que elas estão com sono ainda, né? Não estou entendendo. Elas vão começar a se arrumar aqui agora. Gente, olha tudo que a Ana trouxe. São 11h30 da manhã. Ela fez... Ai! Uma fringes, bangs, fringes com o que é? Bracelets, né? Friendship bracelets. Isso. Ai, olha, ela trouxe isso. Eu vou fazer um para vocês darem para a Taylor. Ah, sim. Eu vou fazer uma, gente, depois. Mas, ó, a Ana está ajudando ela a fazer o cabelo, ela é americana. Maquiagem. Trouxe várias maquiagens. Gente, a Ana, ela trouxe a casa dela, entendeu? Esmalte. Está ótimo. É porque a Taylor tem 10 álbuns. Aí, cada... Não, homens agora. Mas a gente não tem 11 dedos, então. Cada um. Olha, ela dividiu. Ah, legal. Legal, legal. Tá, gente. Então, Valentina, o que você está pensando em fazer? Gente, ignora, tá? Porque a gente botou ali para o vídeo. Ó, o meu cabelo, eu vou alisar e depois eu vou fazer isso. Que é tipo um tri-ondas, gente. Então, eu vou alisar, colocar aquilo e depois eu vou fazer braids. Trança, né? Não sei como. Vai fazer a unha também? Ou está pensando ainda? Eu ainda vou pensar, porque a gente está sem tempo, né? Mas que horas vocês têm que sair e que horas é o show? Meio-dia. Vocês têm que sair meio-dia? É, o papai e a mãe vai chegar meio-dia. E, gente, a Vivi não está aqui ainda. Gente, ela deve estar se arrumando em casa, não é possível? Mas tá. A Vivi vai vir também, gente, do mundo da Vivi. E aí, Ana, você vai com essa roupa, certo? Já está pronta. O cabelo dela também, ó. A gente já fez um penteadinho. E ela vai botar isso aqui no cabelo dela. Ah, que legal. Ah, meia casa de vida. Top. E o meu? Gente, o melhor de tudo. Talvez vai chover no show. Vai chover? Não, mas o nosso lugar, eu vi ontem, porque ontem foi o primeiro. Ah, é coberto? O nosso lugar é coberto. Entendi, entendi. Só no meio, não é? A nossa parte é coberta. Boa. Gente, ó, o meu é assim. Aham. Com esse short saia. Esse short saia aqui. Boa. A maquiagem, você vai fazer a maquiagem aqui ou lá? A maquiagem eu vou... Aqui ou lá? Vamos fazer no carro. Lá, no carro? É. Acho que no carro. Eu acho que no carro. Se eu não vai dar tempo. O que der pra fazer no carro, a gente vai fazer no carro. O que der pra fazer aqui, vocês vão fazer aqui. Sim. E o que sobrar, faz no carro, né? É. Gente, a Miss Girl chegou da Miss Girl. Ela não vai, igual eu. Mas, olha só. Não sou muito fã da Taylor, gente. Que nem a Sofia. Olha, mostra aqui. Gente, eu alisei o cabelo da Valentina. Só que agora a gente vai fazer um teste só com esse negócio aqui, ó. Que a amiga dela usou. Que é tipo um triondas. Quem que usou essa? A americana. Aqui, ó. Vamos ver. Gente, mas esse negócio ele faz seu cabelo sair fumaça. Acho que tem que ficar mais tempo, né? Sim, tem que segurar ela forte também. Foi? Médio. Pera. Parece que passou chapinha errada. Parece. Né? Mas, gente, a gente vai, tipo, fazer isso. Se ficar ruim, eu vou passar chapinha por cima. Por isso que eu tô fazendo só nessa onda, nessa mecha aqui. E aí... É, não. Acho que não vai ficar muito bom. A gente não sei se o cabelo é muito, tipo, denso. Muito... É muito grosso. Grosso. Não, mas, tipo, não tá tão ruim. Vai. Nossa, a fumaça. Você viu a fumaça? Sai. Não. Não entra a fumaça. Deixa eu ver. Ó. Ah, deixa eu ver como eu vou ver. Tipo, não ficou ruim. Ai, ficou melhor do que straight. Deixa eu ver. Pera, fica a cabeça reta. Ó, gente. Não sei se tem certeza. Eu não gostei não. Não gostou. Eu não sei, tipo... Assim, eu sei que vai demorar muito pra gente fazer no cabelo todo. Faz só, tipo... Não, eu já não entendo, né? Não, Valentina, não. É verdade. Mas dá pra passar mesmo um olhinho aqui. Pera. As horas. Que horas são? Mas que horas que vocês têm que ir? É... Quando minha mãe chegar, a gente já vai. Então eu vou passar a chapinha aqui de novo, gente. Só pra... Ai. E eu vou fazer mini... É... Trancinhas. Trancinhas. Que daí vai pelo menos com alguma coisa pro cabelo. Dá pra fazer sabe o que? E com a umidade. E com a umidade. A umidade. Lembra aquele penteadinho que eu fiz na loki? Que é tipo, as bubble braids. Ah, bubble braids. Será que eu faço? Double braids ou braids? Ah, faz bubble braids. É mais fácil, né? Vira aí. E também, gente... Com a umidade, meu cabelo vai voltar. Vai ficar... Ondulado, gente. Acabou dando ondulado. E também, né? É. E aí, talvez vai chover lá, então... Gente, olha a Vivi. Oi, gentinha. Olha como que ela tá linda. Uma sainha, um body. Ai, que body lindo. É body? Não. O cabelo dela também. Ela fez no cabelo. E o que com a sua roupa? É tão bonita. Vocês olham lindas. Gente, a Ana colocou brilhinhos no cabelo. Que lindo. Eu amei. E agora ela tá fazendo a maquiagem. A Miss Girl tá aqui junto comigo. Comendo a unha, né? A unha não. Coisa feia. Ih, as meninas estão aqui. Ou a minha mãe, né? Ó. Oi. Are you ready? Yes. Tá pronta. E Vivi, você tá quase? Eu tô quase. Boa. E, gente, já tá uma zona tudo, né? Não que não estava antes, mas... É... O que eu ia mostrar? Ah, o cabelo da Valentina vai fazer uns negócinhos assim. E essa daqui é a bota da amiga delas. Dela, ó. Que vai combinar... Ah, não. This is gonna be perfect. Vai ficar perfeito. O... O vestido jeans. Com a... A bota branca. Acho que vai combinar muito. Peguei algumas makes. Não, não. Não é possível. O quê? Ah, do que isso? Pior que não. A gente tá tentando aqui, ó. Duas pessoas. É transparente, inclusive. Duas pessoas na Valentina. E eu vou começar a fazer... Vou fazer a maquiagem dela. Olha a da Ana, gente. Que linda. Que brilhosa. Toda toda. Spray o rosto delas com setting spray. Dumbies girl, não. Ó, pra dar uma secadinha. Quer também, Ana? Ou você ainda não passou? Não, não. Ah, você quer dar uma secadinha? Tá bom. Eu também, né? Eu também. Vamos lá na Vivi, ver se ela precisa. Já deve ter secado. Aqui, ó. Tem como um chique. É bom, né? Uhum. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar, gente. Olha só que lindo aqui dentro do olho. No pontinho. E azul embaixo. Ai, eu amei, Vivi. Adorei. Olha elas já todas prontas. Valentina, só que não. Valentina, que não tá pronta. Gente, imagina que a Valentina pegou o chapéu lá dela. Aham, ela é em Simão, né? É uma vaca lá. Olha se ela é meio de rosa. Tudo pronto, galera? Sim, agora eu vou botar meu carro no... Na vaga daqui, gente. O carro da Fábio tá ali, ó. Maria e Sofia ali. Então vai lá, Fábio. Tina, deixa eu ver seu look. Gente, olha esse novo look eu tô com esse. Ai, a Fábio tem que entrar, hein? O meu sapato, ele tem coração. Porque eu sou do Lover. É um dos alvos nela. E, é, fazendo carregador portátil, gente. Porque isso aqui é muito bom pra show. E a gente vai filmar tudo pra vocês. Gente, agora a gente acabou de passar no Chick-fil-A. A gente comprou comida. Demorou um pouquinho, então a gente tava meio assim. A gente vai chegar... Demorou um montinho, né, gente? Demorou muito tempo. Demorou muito. Ó, a gente vai chegar às 6h10, que a gente viu lá. Vai ter 6h10. Eu achei que ia ser um pouquinho menos, mas tudo bem. Perfeito. E a gente tá falando com comida. Olha os bracelets. Todo mundo que vai pro show fica assim, né? É tipo, cheio. A gente vai tentar trocar e pegar mais. Aí depois a gente mostra pra vocês. Mas agora é só comer. Se arrumar mais um pouquinho, né? E retopar na maquiagem. E quando a gente chegar, a gente mostra. E no caminho a gente também vai mostrando. Todo mundo já acabou de comer? Sim! Deu tristeza depois da comida? É, dá um pouco de sono. É. Gente, agora a gente tem um detalhezinho só. Que eu não sei se vocês já viram no vídeo da Fábio lá. Ou se vocês estão primeiro nesse vídeo aqui. Mas a Fábio tá vindo sem ingresso do show. Então, gente. Gente, ela não comprou ingresso. Todo mundo aqui tem ingresso. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Ano passado eu tentei. Só que eles, tipo assim, eles escolhem o que pode comprar. Tipo assim, um sorteio. E eu não ganhei. Elas ganharam e elas vão. E daí eu sempre falei assim, ah, eu vou ir. Mas aí eu espero no dia pra eu comprar. Gente, o dia é hoje. Não tem ingresso. Mas eu sei que eu vou conseguir entrar e assistir o show. Já me arrumou, tá divertido e tudo. Vai dar certo. O que vocês acham, gente? O que você acha, Tina? Não fala o que eu acho. Tá todo mundo meio preocupado. Mas assim, eu acho. Eu acho que a Fábio vai conseguir. Deixa aqui nos comentários vocês. O que vocês acham? Se ela vai conseguir ou não. Se eu conseguir, eu não vou conseguir ficar com as meninas. É. Porque, tipo, aqui nos Estados Unidos, nos shows, é tipo cadeira marcada. É, marcada. Exatamente a cadeira. Porque eu sei que no Brasil, tipo assim, é a sessão. Mas aí você pode sentar onde você quiser, né? Aqui não. É, tipo assim. Gente, a Fábio fica mais pra frente, entendeu? Só que... Aqui a primeira pega. É. Aqui não. Aqui é exatamente marcada. Até no chão. Tipo assim, a primeira fileira já tem gente tudo. Então, vamos ver, gente. Imagina se eu conseguir uma cadeira muito boa. Nossa, é mesmo, né? Vamos ver. E imagina se você consegue perto delas. Tava com uma perto. É, tinha uma, só que tava cara. Eu tô esperando abaixar o preço, gente. Porque... Gente, eu acho que o preço não vai abaixar. Eu acho que vai. Ontem abaixou... Só quando, tipo... Ontem abaixou mil dólares. Só quando ela não quer, vai abaixar. Ontem abaixou, foi de mil a trezentos. E, tipo, era a sexta fileira no chão. Tava a trezentos dólares. Uau. Então, eu tô... Mas aí, essa de trezentos dólares, acabou. Abaixou... É porque isso era de ontem. Eu tava checando de ontem pra dar uma ideia de conversão hoje. Entendeu? Ah, e é isso. Excelente. Tô animada. Vamos ver. Gente, acabamos de parar no posto pra abastecer. A gente no banheiro. E a gente também pegou a nossa coisa de maquiagem. Falta cinquenta minutos pra gente ver. Tá todo mundo agora retocando tudo pra ficar tudo ótimo. E a Fábio ainda não tem ticket. Gente, eu estou bem de boas. É, porque... Sim, mas eu também não tenho lá no show. Eu fico pensando, ai, eu vou pro show, mas daí eu não sei nem onde que eu vou estar no show. Exato. Ela tá, ai, eu quero que essa música tal, que essa música... Mas a gente nem sabe se ela vai estar lá dentro. Entramos agora. Acabamos de passar no ticket. Ó, outfits. A Ana. Pulseira. Olha o tanto de pulseira. Ok, your outfit. Ó. O meu outfit, o outfit da Vivi. Gente, é as nossas pulseirinhas. A gente vai pegar mais. Gente, olha o tamanho desse negócio. É muito grande. Olha o tamanho, o tamanho, o tamanho. Gente, chegamos, pegamos a nossa pulseirinha que brilha. Mas a gente não vai tirar esse negocinho ainda, porque ele faz brilhar. Aí senão vai... Tipo, vai acabar com a bateria, né? Mas olha, ali é pra... É... Pegar o merch dela. Tipo, a camiseta, o casaco. Olha o tanto de pessoa nesse negócio. É muito engraçado como eles ficam assim. Olha, vai assim, ó. Até lá em cima pra pegar a roupa. Gente, estamos entrando agora. A gente tá no Row 11. Gente, meu Deus, oh, meu Deus. Oh, tickets, tickets, Peter. Gente, a gente tá meio perdida. Gente, agora a moça que vai abrir. Vai. Ó, ela vai começar. Ai, mas não é a Taylor, gente. Gente, olha que lindo. Gente, vai começar agora. Essa aqui é a última música. Eu acho que essa é a última música que toca antes dela entrar. Gente, tem muita pessoa. Olha o tanto. De contínuo. Que é a música que toca antes dela. O que é a música que toca antes dela entrar. Música 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 O mais do que você mexe com você a pena se acompanhar E aí É significato A 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 B E A 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 W É COUSBO É U FIKEO É um assomão É a macarrão Estou voando verdade Oh, 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 oh Estou voando as asas It's good That's what I tell no rules I'll bring you on It's starting to go to my head a little bit AHHHHH I just wanna I wanna try something Oh my god, look O que é isso? O que eu estou dizendo é que você está fazendo me sentir como uma man Asia, nós passamos o ano em Europa E nós decidimos que se nós terminarmos essa tour, e eventualmente isso tem que acontecer Nós temos que escolher O que é isso? ...in the cities and the places where the crowds are gonna be passionate, enthusiastic, screaming words to every single song. Oh my God, that's why I'm so proud of you. Oh my God! If I put it all night, let me slip the whole thing. If I put it all night, let me slip the whole thing. If I put it all night, let me slip the whole thing. I got to get it. I got to get it. merida merida E aí, gente! Como foi? É, eu vi! Gente, muito bom Tá rouca já, né? E aí, Tina? A gente foi muito bom A gente comprou pizza pra todo mundo Obrigada, tia De nada Pizza para todos E aí? Gente, muito bom Lá na frente Olha só, gente A gente veio buscar elas já com pizza Porque a gente sabia que vocês iam estar com fome Gente, a comida é muito cara lá, então a gente não comprou É, e eu sabia que vocês iam chegar com fome Eu, eu, eu E eu fiquei com medo de não ter lugar aberto Depois de ficar mais difícil de comprar É Então, comam Outro dia já, a gente estamos comendo nosso café da manhã De pijama, né, Tina? Sim Gente, o que você falou? Olha só, presta atenção O que você falou quando a gente chegou aqui? É um absurdo, pô Descer de pijama pra vir tomar café da manhã no motel Vocês não estão em casa Porque tava cheio de gente De pijama Aí, de repente Chega a galerinha aqui, ó De pijama Nossa amiga tá lá em cima ainda, ela quis dormir É, a amiga americana ficou dormindo E elas tão aproveitando o cafezinho Tava até bom, né, gente? Eu achei que ia ser torrada, manteiga e café Eu achei que ia ser bem ruimzinho, mas foi bom, gente E tão rouquinhas ainda Mas é a Fábio, né? A Fábio e a Tina que tão com a voz Eu não sei porque A Ana sabia todas as músicas Ela dictou tudo E tá ótima a voz dela Eu nunca fico louca mesmo Eu nunca fico louca e olha a minha voz Mas como foi, tipo, quatro horas de show Por causa de contendo que ia abrir um show É Eu cantando Eu não parei de contar uma vez Eu sabia todas as músicas Então eu fiquei... Estamos agora Botando tudo no carro Olha todas as mochilas De volta para Orlando Ai, que triste Gente, agora a gente já deixou As meninas lá Na casa delas A Fábio vai voltar pra nossa casa Que ela vai da nossa casa Pra casa dela E foi muito bom esse show, gente Foi Maravilhoso E em breve tem Em breve tem outra Daqui quatro dias Gente, daqui três dias a gente vai acampar Sim Valentina e Fábio acampando, hein, gente? Não percam Ai, eu tô muito... Eu quero muito E já deixem aí que show vocês acham que elas vão acampar Sim Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se inscrevem já Ative o sininho pra vocês não perderem o nosso vídeo Que a gente vai gravar do outro show E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau